E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, Percy Geografia aqui com vocês no Atualidades do Terra Negra. Atualidades tanto para as provas de geografia, também para aumentar o seu repertório na tão famosa redação. Hoje, dia 16 de maio de 2024, ontem, dia 15, nós tivemos a notícia envolvendo a tragédia no Rio Grande do Sul. E qual notícia? Foi aventada aí pelas autoridades, através do governo federal e algumas autoridades do governo federal do Rio Grande do Sul, a possibilidade de fazer um estudo de uma obra de abertura de um canal na Lagoa dos Patos. Vamos lá, vamos entender quais são os problemas da abertura desse canal. Primeiro, eu trouxe aqui um mapa para vocês. Aqui nós temos a Lagoa dos Patos. Alguns chamam de Lagoa, outros chamam de Laguna. Na verdade, ela é uma laguna porque ela está conectada, tem uma conexão com o oceano. Então, ela apresenta uma água mista, uma água salobra, água doce e água salgada. É uma laguna, a maior laguna do planeta Terra, diga-se passagem, tá? Ela pega daqui da região metropolitana, próximo à região metropolitana de Porto Alegre, porque aqui já é o Lagoaíba, ela tem uma conexão com o Lagoaíba. Pega daqui e vai até a ponta, lá na sua saída, no Rio Grande. Mais ou menos uns 260 quilômetros de extensão, chegando a 60 quilômetros de largura. Então, ela é muito, muito grande. Um volume de água gigantesco. E foi aventado que as inundações que ocorrem aqui, principalmente na Grande Porto Alegre, ocorrem em decorrência do volume de água que chega, ter dificuldade de sair aqui, pelo canal lá do Rio Grande. Aqui tem uma cidade chamada Rio Grande, onde fica um dos principais portos do Rio Grande do Sul. Então, alegou-se isso, que essa saída é uma saída muito estreita, não está dando vazão para o volume de água que está chegando, a água fica presa aqui e acaba que aprisiona a água aqui, que colabora para intensificar as inundações ali. Ali que eu falo, no Lagoaíba. Bem, qual seria a solução proposta? Solução proposta, abrir um novo canal, criar uma conexão aqui, um canal mais largo, para aumentar a vazão dessa água para o oceano. Então, ao invés de ter só essa área de saída aqui embaixo, cria-se um novo canal, aumenta essa vazão, e na teoria deles, né, essa água saindo por aqui, a vazão seria maior, com isso não teria um risco de alagamento aqui, na região do Guaíba, aqui onde fica Porto Alegre. Só que aí nós temos sérios problemas. Qualquer intervenção feita no litoral vai acarretar problemas. Por quê? Porque existe um equilíbrio muito tênue entre o que ocorre no continente e o que ocorre no litoral. Lembrando que os rios levam para o oceano o que a gente chama de sedimentos. Esses sedimentos possuem sedimentos, tanto matéria orgânica como matéria inorgânica. Quando esses sedimentos chegam aqui no oceano, que a gente chama de bacia receptora, esses sedimentos são trabalhados pelos agentes da bacia receptora, pelas ondas, pelos ventos, pelas marés, que vão dispersar esses sedimentos ao longo da costa. O que a gente chama de deriva litorânea dos sedimentos. Um processo muito importante para a formação das praias. E quando a gente fala praia, eu estou falando daquela areia, da planície marítima próxima ao mar. E as praias funcionam como uma espécie de escudo que vão ditar o equilíbrio entre o oceano e o continente. Lembrando que o oceano o tempo todo ele está promovendo ali a abrasão marinha. Através das ondas, dos ventos, das marés, o desgaste é constante. Então a praia funciona como um anteparo para essa erosão marinha. Esse processo de deriva litoral dos sedimentos guarda a relação muito forte no nosso aluno de formação de praias. Qual que é o problema se eu promovo a intervenção nessa faixa aqui? Eu trouxe dois exemplos para vocês. Um exemplo, por exemplo, ocorreu lá na foz do Rio São Francisco. O Rio São Francisco nasce em Minas Gerais e deságua lá entre Sergipe e Alagoas. Ao longo da história, várias usinas hidrelétricas foram construídas ao longo do São Francisco. Se você constrói usina, você faz um muro. Esse muro retém sedimentos. A quantidade de sedimentos que chega aqui não é igual no processo natural de equilíbrio. Se faltam sedimentos, o mar avança. Porque se faltam sedimentos na foz do rio, falta uma proteção para o continente naquele ponto. e o mar consegue avançar. Tanto é que hoje, próximo à foz do São Francisco, nós temos um problema seríssimo. Porque da foz do São Francisco, se você adentrar 50, 60 quilômetros no próprio Rio São Francisco, a água já é salobra. Nós fizemos um vídeo no Rio São Francisco, nós explicamos esse processo que a gente chama de Cunha Salina, que é o avanço dessa água salgada sobre a água doce. Isso inviabiliza completamente a utilização da água para consumo humano e para atividade agrícola. Um problema seríssimo na foz do São Francisco e tem a ver com intervenções no continente. Agora, por outro lado, se você... Aqui eu promovi a retenção de sedimentos, o avanço do mar. Mas se eu promover o desmatamento, se eu desmatar muito e chegar muito sedimento nesse rio e o rio levar muito sedimento para a foz, você tem um acúmulo de sedimentos maior do que a capacidade da deriva litorânea de dispersar. Se chega mais sedimentos do que a bacia receptora consegue dispersar, os sedimentos começam a acumular. E aí é muito comum o avanço de dunas. Um processo que a gente verifica também aqui no Brasil, um exemplo didático, a foz do Rio Mucuri, no sul da Bahia. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. Se você retém sedimentos, falta sedimento aqui, o mar avança. Se você desmata tudo, sobra sedimento, avanço de dunas. A questão do equilíbrio é a questão da quantidade que chega ser dispersado pela delivery litorânea. Por que esse canal está sendo tão criticado lá no Rio Grande do Sul? Se você abre um canal exatamente aqui, você pode comprometer toda a dinâmica lacostra e marinha dessa região. Por quê? Primeiro, quando eu abro um canal, eu posso promover alteração na biodiversidade local. Como assim? Existem espécies de peixes, de crustáceos, que são adaptadas a esse ambiente que mistura essa água salgada com essa água doce. Então, essa água mista aqui é um ambiente em equilíbrio para eles. Se você cria a ascensão de mais água salgada aqui ou mais água doce avançando, você vai desequilibrar completamente. Isso mexe diretamente com as populações locais, que dependem fundamentalmente da pesca. Um outro problema sério é a erosão marinha. Porque se aqui chega muito sedimento ou se chega pouco sedimento, pode faltar aqui. Pode faltar aqui embaixo. E se falta sedimento, o mar avança. E olha só que detalhe interessante. Se você cria uma saída aqui, pode faltar água aqui embaixo. E com menos água chegando aqui embaixo, aqui tem um dos principais portos do Brasil, que é o porto do Rio Grande. Sim, ao contrário do que muitas pessoas pensam, Porto Alegre não tem o principal porto do Rio Grande. O principal porto do Rio Grande do Sul é o porto do Rio Grande, aqui embaixo. Próxima cidade, na cidade de Rio Grande, próxima Pelotas. Essa região aqui tem uma atividade portuária muito importante. Se eu construo um canal aqui e falta água aqui, pode começar a ter o assoreamento daquele porto, inviabilizando a presença de navios. É uma perda econômica significativa para o Rio Grande do Sul. Não é só questão de biodiversidade local. Tem uma questão econômica muito séria. É claro que a redução da biodiversidade local vai impactar também a economia local através da pesca, que é uma atividade muito importante nessa região. E sem contar que a erosão marinha pode acabar consumindo praias aqui desse litoral, na área da Restinga. Por outro lado também, o aumento da salinidade pode acontecer. Como assim? Aqui é uma área que tem muita influência de ventos. Se bate um vento sul forte, vai predominar o avanço da água marinha. Uma coisa é só ter o canal para a água do mar entrar. Outra coisa é ter um outro canal. Então, essa água vai entrar com uma facilidade muito maior. E detalhe, essa água pode chegar aqui na região do Guaíba. E se essa região aqui, que tem águas predominantemente doces, que são utilizadas para a agricultura local, começar a receber água salina, água salgada, isso pode comprometer duramente a agricultura na região. Sem contar que a possibilidade desses impactos, através de uma obra que custará muita grana. Seria muito mais interessante, ao invés de você interferir na natureza, você recuperar tudo o que aconteceu nesse retorno em relação à natureza. Como, por exemplo, a retirada da cobertura vegetal, que deixou o solo nessas áreas de cabeceiras muito mais exposto aos processos erosivos, rios mais assoreados, escoamento superficial mais forte, o volume de água muito maior que chega até aqui. Então, ao invés de aumentar a área de saída para cá e gerar esse monte de equilíbrio, é muito mais vantajoso e sustentável aumentar a área de retenção da água aqui, antes que ela chegue aqui. Com isso, você está caminhando no sentido de proporcionar uma real solução para esses problemas. O aumento da permeabilidade nessas áreas de cabeceiras, onde, infelizmente, nos últimos 20 anos, o desmatamento foi muito forte. O estado do Rio Grande do Sul, de 1988, 89 e até hoje, ele perdeu um quarto da sua cobertura vegetal. E essas áreas aqui, a supressão, o desmatamento foi muito forte. Então, antes de pensar numa obra de proporções gigantescas que custará muito, não só economicamente, mas com impactos ambientais, sociais e econômicos, seria muito mais interessante a gente olhar para a causa principal do problema. e manter a deriva litoral de sedimentos em equilíbrio nessa região e não promover um novo desequilíbrio. Beleza? Então, é isso aí. Atualidade dessa semana para você aqui no Terra Negra. Informação sempre em dia. Você atualizado com o Brasil e com o mundo. Deixo o quadro para vocês. Forte abraço!